Shalom, shalom, shalom Aliculam, shalom Reverim, shalom pra todos vocês, shalom, muita paz, muita luz, tudo de bom pra todo mundo. Vamos pegar aqui a nossa Bíblia, embora eu não vou usar ela hoje, mas mostrar que ela está aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo, não, eu estou prometendo esse vídeo pra vocês já há algum tempo, né? Então hoje eu vou trazer o vídeo, depois de muita promessa, né? O vídeo é Por que inventaram esse nome? Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Que na verdade é o Tanakh e a Bride Hadashah, que a Bride Hadashah é traduzida por muitos como Nova Aliança, mas a palavra correta não seria Nova Aliança, seria Aliança Renovada. Na verdade a gente vai usar assim a nossa escritura, ainda não é a Bíblia israelita, mas em breve a gente vai ter nas mãos a Bíblia israelita. Peguem a Bíblia de vocês aí e procurem o livro de Jeremias, por favor. Jeremias, que está no Tanakh, tá? O que muitos conhecem como Antigo Testamento. Mas não é o Antigo Testamento, é o Tanakh Isaías, o profeta Isaías, né? Que é um profeta incrível. E é Shaiar, eu acho. Não é muito bonito. Só um minuto, pessoal, vai procurando comigo, é Jeremias, bom, encontrei. Jeremias 31, 31. Procurem aí, Jeremias 31, 31. Abram a Bíblia de vocês em Jeremias 31, 31. É... Acho que eu encontrei aqui. Bom, já encontrei na minha aqui, deixa eu te ver os óculos, que esta kipá que eu estou usando eu não combino com óculos. É uma kipá muito legal, muito bacana, é tipo uma touca de um sacerdote, né? Achei muito legal essa kipá. E está frio, por isso que eu estou usando essa, que é mais quente que aquela que cobrou só um pedacinho da cabeça. Mas o vídeo não é para falar de kipá. Bom, vamos lá. Eu vou deixar vocês raciocinarem, é um raciocínio muito simples. Deixa eu arrumar, filma, que eu estou muito torta. Pensa comigo. Você tem a opção. Entre... Deixa eu pegar aqui dois livros qualquer. Olha, eu tenho aqui dois livros. Eu vou pegar esse livro aqui de elétrica, que é velho, já está surradinho. Eu sou estudante de eletrotécnica, tá? Entre outras coisas, né? Mas deixa eu pegar ele, deixa eu pegar um livro aqui novo. Um livro aqui, ó. Eu sou hipnólogo também, gosto muito de leitura corporal, não estou fazendo propaganda. Mas, ó, está na cara desse livro aqui, ó. Já li vários livros de leitura corporal, porque o corpo fala mais do que a boca. As suas ações e os seus gestos falam muito mais do que a boca. Então, se você tiver aqui, vamos supor que esses dois livros são do mesmo conteúdo. Aqui um fala de corpo, um fala de elétrica, mas imagine que os dois livros falam da mesma coisa. Esse livro aqui está no plástico, novo. Ele é zerinho, nunca nem foi aberto. Já esse daqui, você vai ver que ele tem esforiações, você vai encontrar umas partes onde você vai encontrar alguma amassada, alguma coisa, né? Porque ele já é velhinho, ele já está faltando uma página. Então, ele já é um livro velho. Este é velho e este é novo, certo? Imaginando que os dois falam do mesmo assunto. Os dois aqui são da mesma conversa, mesmo assunto. Culinário, os dois são de culinária. Este aqui é velho e este é novo. Veja que este velho, por coincidência, tem até mais páginas. Ele é mais grosso e este é mais fino. Coincidência, né? Eu nem pensei nisso. Mas veja que este é mais grosso e o Tanar tem mais páginas, é maior do que o Aridroba Chá. Mas vamos lá, este é velho e este é novo, ok? Chega você numa livraria para comprar um livro de culinária, que são esses nossos livros de culinária. Você chega lá e fala, olha, eu tenho este aqui velho e eu tenho este aqui novinho. Então este é velho, este é novo. Qual que você vai querer comprar? Responda para mim de coração. Qual você vai querer comprar? Os dois são de culinária, são a mesma coisa. Este é um livro velho usado e este é um livro novo. Você vai comprar qual? Qual? O novo, claro. Você vai querer este. Então você vai querer comprar o novo, né? Aqui na nossa escritura, deixa eu ver aqui, se está escrito aqui... Sim, está escrito aqui, ó. Vejam o que temos nas nossas Bíblias, nas nossas Bíblias gregas. Deixa eu ver se vai dar para aparecer para vocês. Acho que vocês vão conseguir ver aí. Nesta página... Aqui, ó. Espero que a câmera foque. Antigo Testamento, este aqui em cima. Embaixo aqui está escrito Novo Testamento. Eu acho que para vocês vai ficar invertido. Espero que dê para ver, ó. Antigo Testamento, Novo Testamento. Então o que nos é ensinado? Nos é ensinado assim. O Antigo Testamento você deve lê-lo apenas por curiosidade. Se você quiser ler, por curiosidade você leia. Se você não quiser, não leia. Leia só aqui, ó. Pega só o Novo. O Antigo é Velho. Não presta. Eles não estão dizendo isso. Isso é psicologia. Coloca o nome de Velho no nome de Novo. Por quê? Para você ter interesse em ler o Novo. Se ele é Novo, ele substitui o Antigo. Ele substituiu. Logo o Antigo já não tem validade. Ele está lá no lugar do Novo, do Antigo, substituindo. Então, um é Velho e o Novo. Lembrando, nós temos aqui, ó. Velho, Velho e Novo. Ok? Então, foi por isso que surgiu o Novo e o Velho. O Tanar, onde contém os profetas, salmos, a Torá, os cinco livros que não são de Moxé, mas é conhecido como os cinco livros de Moxé. São os cinco livros do Eterno. Pois ali eram as palavras do Eterno. A gente já viu no livro, no vídeo que eu deixei aí. E você pode conferir aí todas as passagens. Então, a gente já viu que a Torá foi inspirada pelo próprio Idrei, Vavrei. Pelo próprio Iarva. Já o Novo, e eu vou fazer até uma correção. Eu disse que não tinha nenhuma passagem onde diz assim, assim diz o Senhor. Mas tem uma passagem que diz assim, então devem existir outras, mas não nada tão marcante. Eu vou deixar pra vocês aí. Se eu encontrar a passagem, eu vou deixar pra vocês aí depois. Eu vou deixar nesse momento. Se eu encontrar, vai ficar agora. Se eu não encontrar, num próximo vídeo eu trago essa passagem pra vocês. Mas no Antigo, que é chamado de Antigo, que não é Antigo, é o Taná. Ou o Taná. Você tem os profetas, você tem a Torá, você tem os Salmos. Você tem tudo no Antigo. Você tem o que foi ensinado, o que pode comer, o que não pode comer. Como você deve ser como patrão, como você deve ser pai, como você deve tratar a sua esposa. Como a sua esposa tratar o marido. Tudo que você precisa saber para como andar nos caminhos do Eterno. Nos caminhos de Hashem, você encontra no Antigo Testamento. Que é chamado de Antigo, mas não Antigo. Eu tenho que parar de falar isso. Eu quero cortar da minha vida essa palavra Antigo Testamento. Eu vou chamar de Taná. Ou Taná, que eu acho que Taná fica mais bacana. O Taná, tudo está no Taná. Tudo está na Torá. Tudo que você precisa saber está na Torá. O Mashiach citou a Torá. Quando perguntaram para o Mashiach qual é o maior mandamento das escrituras, ele não tinha Paulo, Pedro, Lucas, Mateus. Qual é o livro que Yeshua tinha? Era o Taná. O Taná, que eu já discuti com um amigo e um outro grupo, que o Taná, que não era somente esses livros aqui. Segundo ele, poderia ter Enoque e outros livros. Poderia ter? Poderia ter. Eu não posso afirmar que não. Eu posso afirmar 100% que esse aqui, que é chamado de Novo Testamento, não tinha. Isso eu posso garantir. O Mashiach, quando citava as escrituras, jamais ele citava o que é chamado de Novo Testamento, ou Abril e Radachá. Ele citava a Torá. Quando perguntaram para o Mashiach, Yeshua HaMashiach, qual era o maior mandamento, ele disse, e lhes falou, Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração e todo o teu desmento. Amarás o próximo como a ti mesmo. E aí ele continua. Da onde ele tirou aquilo? Deuteronônimo, ou Deverim, Deverim, acho que Deverim, Deuteronônimo, capítulo 6, versículo 4. Peguem lá Deuteronônimos, capítulo 6, versículo 4. Eu não vou procurar aqui não, embora bem rapidinho para achar, mas deixo isso para uma próxima ocasião. Deuteronônimo 6, capítulo 4. Essa é a passagem bem famosa, onde vai entrar depois o Shema Israel, que é a oração principal dos judeus, e não só dos judeus, na verdade. Hoje é dos judeus, porque Efraim está perdido por aí. Mas Efraim irá voltar. Isso aí vocês vão entender lá nas duas cartas de Israel, que se tudo der certo, e o Eterno, e o rei 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 permitir, o vídeo irá sábado, no Shabbat, ou terça-feira, no canal. Ou é sábado ou é terça. Nove minutos de vídeo, vamos lá, que senão o vídeo vai ficar muito enrolado. Então vamos lá. Colocar o nome de velho e novo para você desconsiderar, achar que não tem valor, que não tem serventia, que tudo é o novo. O novo vale tudo. No Novo Testamento, que é chamado de novo, como funciona? Todo mundo é salvo, pela graça. Você roubou, matou, fumou, prostituiu, teve várias mulheres, vários homens, fez tudo o que queria fazer, comeu tudo o que é imundo, tudo o que é imundo, chegou na igreja, levantou a mão, eu aceito a Jesus, para você estar salvo. O Machia disse isso, em algum momento. O que ele disse para o jovem, quando o jovem falou, mestre, bom, bom, que faço para ir para o reino dos céus, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é somente teu, e não ri, o Deus. Aí ele vai dizer para ele, cumpra os mandamentos. Eu vou deixar para vocês a passagem. O que que Exu disse para ele, cumpra os mandamentos. É claro, vai ficar para vocês, agora a passagem aí. Vou deixar um tempo aí para vocês, então vou ficar até mais para cá, para que vocês vejam bem aí. Então Exu disse para ele, cumpra os mandamentos. Simples, claro, muito claro, está em, se não me engano, em Mateus, 5, 17, ou 5, ou 19, e 17. Uma batalha passada, vocês vão ver aí. Vamos lá, vamos mostrar um vídeo, vai ficar muito grande, precisando do seu objetivo. O que é chamado de Nova Aliança, que dizem que surgiu no Novo Testamento, na Brita de Rabaxá, começou aqui, onde vocês chamam de Antio, na Nutaná. Peguem aí Jeremias, 31, 31. E aqui em Jeremias 31, 31, vou dizer assim, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um conserto novo, com a casa de Israel, e com a casa de Judá. Você precisa conhecer as duas casas de Israel, senão você vai ficar perdido, como assim a casa de Judá, e a casa de Israel? Israel não é Israel, Judá não é Israel. Vocês precisam conhecer as duas casas, vou trazer esse estudo, ou sábado ou terça, e eu tenho certeza que você nunca viu a Bíblia, e você vai ver a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Se você já leu ela inteira, você vai ter um choque. Se você não leu, vai ler ela com outros olhos, totalmente diferente. Veja bem, Jeremias 31, 31, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um conserto novo, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não conforme o conserto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirar-os da terra do Egito, porquanto eles invalidaram meu conserto, apesar de eu os haver disposados, assim diz o Senhor. Então farei um conserto diferente, não é uma nova aliança, é uma aliança renovada. Por que renovada? Se fosse nova, teria que ser feita com outras pessoas, ok? Mas ela vai ser com as mesmas pessoas. Ela vai ser com Israel, certo? Farei um conserto com Israel, e com a casa de Judá. Israel aqui é Efraim, a casa do norte, o que hoje vocês conhecem como igreja, mas não vai ser assim. Vocês vão ver lá na estuda das duas casas. Então ele fará um conserto com Efraim, Israel e com Judá. Então se o povo é o mesmo, como que é uma nova aliança? É uma aliança renovada, e vocês vão ver por que é renovada. Por quê? Porque o povo não cumpriu, eles não guardaram a lei, eles violaram a lei, e violaram a Torá. Por isso eu disposei, o Eterno se divorciou. Mas ele não se divorciou de Judá. Ele divorciou de Efraim. E eu vou mostrar isso pra vocês. E eu vou explicar por que o Mashiach tinha que morrer. Quase ninguém sabe por que ele tinha que morrer. E o segredo que ele tinha que morrer está aqui em ter desposado, separado, divorciado. E os teólogos e os pastores dizem que o Eterno se divorciou de Israel e casou com a igreja. Me mostra isso na Bíblia. Eu desafio a qualquer um. Pastor, evangelista, presbítero, padre. Eu desafio a qualquer um. Qualquer um. Mostrar pra mim, já que o Novo Testamento, dizem que foi escrito em grego, que eu não acredito, no grego. Pode ser no grego, pode ser no hebraico, pode ser no português, no inglês. Qualquer passagem, eu desafio a qualquer um a me mostrar, dizendo que o Eterno se divorciou de Israel e casou com a igreja. Eu quero ver isso. Desafio. Desafio lançado. Por quê? Porque ele divorciou de Efraim, Israel, não Judá. E se você não entender as duas casas, você não vai entender nada disso. Você vai ficar boiando. E vai acreditar que é com a igreja. Que você tá lá comendo o que você quer, não guardando nada, e tá maravilha pra você. E não é assim que funciona. Mas vamos lá. A gente leu até o... Até o 32. Um conserto, e eu haverá disposado sobre o Senhor. Mas este é o conserto que farei com a casa de Israel. Veja bem, esse é o conserto que farei com a casa de Israel. A casa de Israel e Efraim. Depois, aqueles dias do Senhor. Farei, é... Porei, ó, porei a minha lei. A minha lei. No seu interior. E as escreverei no seu coração. e eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Cadê a lei sinabolida na nova aliança? Ou na aliança renovada? Ou na aliança melhorada? Que é a tradução mais perfeita? Veja bem, mas este é o conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Porei a minha lei. A minha lei. no seu interior. E as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, mas alguém o seu irmão, dizendo, conheci o Senhor porque todos me conhecerão. Deus do mais pequeno até o maior. Diz o Senhor. porque lhes porarei lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Então, vocês podem ler a passagem inteira se quiser. Está em Jeremias 31, 31. Ele fala um novo conserto, uma aliança renovada, com a casa de Israel e a casa de Judá. Lá embaixo ele vai falar depois de Judá. Mas isso bem claro. Eu farei uma aliança com a casa de Israel e Judá. Os judeus nunca foram negados pelo Eterno. Dizer que o Eterno abandonou os judeus e agora casou com a igreja e que os judeus estão perdidos porque negaram a machia. Isso é totalmente contra as escrituras. Eu mostrei para vocês lá no vídeo sobre a história de Israel que o Eterno nunca abandonou os judeus. Eles estão servos justamente para que nós tivéssemos salvação. Para que nós hoje pudéssemos entrar na restauração. Nossa, 16 minutos de vídeo. Temos que encerrar logo. Então, o que é chamado de antiga aliança começou no antigo. A nova começou no antigo. Não na burrita cadachá. Então, vocês viram porque ele fala diferente, uma melhorada. Veja como melhorou. A aliança antiga ficava numa taba de pedra. Ficava dentro da arca da aliança. Certo? O Eterno escreveu no Mundo Sinai a aliança, a lei, a lei, a instrução, o ensinamento na pedra. Ficava na pedra. Na aliança renovada, aonde é escrita essa lei que está lá bem claro. Ó, isso aqui é uma bíblia grega. É uma bíblia grega. É uma bíblia que todo mundo já deve ter visto aí. É da CCB, tá bom? Uma bíblia da congregação cristã que diz abertamente, sem negar para ninguém, que eles se baseiam somente na graça. Tudo na graça. Só graça. para eles, não guarda sábado, pode comer qualquer coisa, então não adianta dizer que é a bíblia que está favorecendo. Então, é uma bíblia que diz que vive somente pela graça, está deixando claro que a nova aliança colocará a lei no coração, no interior, no nosso interior. Não mais em pedras, mas sim no interior. Então, colocaram esse nome de antigo para você não ler isso. Isso está no Antigo Testamento. Se você não ler, você vai começar a ler lá no novo e vai cair nessa que a lei acabou. O Mashiach, como eu disse lá, ele foi perguntado, o rapaz, o jovem chegou nele e perguntou, bom, bom, por que me chamas de bom? Se bom é o teu, eu rio, meu pai, né? Deus. O que faz para ir para o Reino dos Céus? Cumpra os mitivolts, cumpra os mandamentos, aí vai citar lá alguns, ele não citou todos, ele não precisa citar todos, cumpra os mandamentos. Vou deixar para vocês algumas passagens aí mostrando que a lei nunca foi abolida. O Mashiach, se não me engano, em Mateus 5,17, ele diz, eu não vim abolir a lei de forma alguma, eu vim cumpri-la. Eu vou deixar para vocês um print aí, e no print o título, né, é de uma Bíblia ferida de Almeida, então eles colocam propositalmente escrito, a lei acaba em Jesus, a lei se cumpre em Jesus, alguma coisinha, vocês vão ver o print, eu vou deixar para vocês aí. Eles colocam isso justamente para você pensar que o Mashiach cumpriu a lei e que a lei acabou. Ele deixou claro, muito claro, veja que é uma Bíblia grega, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Por que que ele veio cumprir a lei? Vocês precisam entender por que que ele veio cumprir a lei. Ele falava dos fariseus, existiam fariseus bons, não caia nessa que fariseu era todo mundo ruim. Fariseu era um grupo, é uma ramificação do judaísmo. Existiam muitos fariseus bons, não eram todos fariseus que eram ruins, tinham fariseus bons. Mas ele se referia para aqueles fariseus. Ele disse muitas vezes, façam o que eles falam, mas não o que eles fazem. Porque eles faziam jejum, não penteavam o cabelo, não escovavam os dentes. Para quê? Para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Eles não jejuavam para agradar o eterno. Eles jejuavam para... Eles jejuavam para quê? Para se aparecer. Para que as pessoas falem nossa, eles jejumam. Eles não jejuavam para o eterno, sim para se autopromover. Então o eterno diz, fazeis o que eles falam, não o que eles fazem. Porque o que eles falavam era bom. Eles ensinavam a torar, só que eles não cumpriam a torar. Eles ensinavam e descumpriam. Então eles eram hipócritas. Por isso que o eterno, por isso que o machia meteu tanto o pau neles. Então eu acho que deu para entender bem por que surgiram esse nome de antigo e novo. Para você não querer ler o antigo, não ver o que está lá, você vai ver lá na Torá que não pode comer carão de porco, camarão, alguns tipos de peixe, e muita coisa desse tipo. Então eu acho que deu para entender. Claro que não existe, nunca houve uma antiga aliança, nunca houve um antigo testamento, um novo. é apenas um livro, é um livro sagrado, ao qual o que foi inspirado totalmente pelo eterno, temos a Torá, que ela é para sempre. A Torá diz que ela jamais poderia ser mudada, que ela nunca foi mudada. Qualquer coisa que viola a Torá não vem do eterno, não vem do Idrei Vavrei. Então, por que ele vem ensinar a cumprir a lei? Porque os fariseus estavam colocando fardos pesados sobre a lei, ensinando coisas que eram além. Ele veio para mostrar que é possível sim viver a lei. É possível sim cumprir a palavra. Eu vou ter que pausar o vídeo e voltar num segundo. Pronto, voltei. Então ele veio para ensinar que é possível sim cumprir a lei. Eles estavam colocando fardos muito pesados, por exemplo, sobre o Shabat, que eles diziam, eles colocavam que no Shabat não podia fazer nada, mas eram hipócritas. Se uma vaca caísse na toalha, eles tiravam, eles tiravam o leite da vaca, eles faziam coisas no Shabat e diziam que não podia fazer nada. Então eles colocavam fardos muito pesados sobre a lei e não era assim. Então Mashiach veio e disse hipócritas e meteu lá o bambu neles, porque eles estavam ensinando coisas além. Então Mashiach veio para ensinar a cumprir a lei. Por isso que ele cumpriu, para mostrar que era possível. Você pode cumprir toda a lei? Eu vou ser sincero. Não. Mas você tem que tentar. Você tem que viver de acordo com a palavra. Nos dias hoje nossos, o que é mais difícil é guardar o Shabat. Porque vivemos em um país onde não respeita a Torá. Por isso precisamos não tem como correr. Tem que sair da cidade. A única salvação hoje é morar em Almo Chaves ou morar na roça. Onde você vai poder cumprir os mitos e voltos. Não tem como fugir disso. Eu falei um vídeo mais à frente a respeito disso especificamente. Então eu acho que deu para entender por que colocaram velho para você não ler, para você não ver o que está escrito lá e saber que a chamada de Nova Aliança começou no Antigo, no Antigo Testamento. que não é antigo, mas botaram esse nome. Então eles não querem que você leia por isso mesmo. Porque se você ler, você vai ver a verdade. Então eu acho que deu para entender. Quem gostou do vídeo, já deixa seu like. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se, marca o sininho para não perder novos vídeos. Se puder compartilhar os vídeos, eu agradeço muito. Ficarei muito feliz. Temos um grupo no WhatsApp, o link está na descrição. Quem quiser participar é bem-vindo. E todos os prints vão ficar passando aí mostrando que a lei jamais foi abolida. Jamais. Então, fiquem todos na paz. Que sejam bênçãos sobre a vida de todo mundo. Que o nosso grande pai, né, e único Deus, não existe Deus fora dele. Em breve também eu trarei o vídeo sobre a trindade, a parte 2, onde eu vou usar somente a Arid Rabachá, a Arid Rabachá, é o Novo Testamento, mostrando que não há trindade, nunca houve o Mashiach, nunca defendeu isso. Então, em breve eu trarei para vocês esses estudos também. Sábado ou terça teremos o vídeo das duas casas de Israel, onde vocês vão ver a Bíblia com olhos totalmente diferentes. Muita paz, muita luz, muita xalão a todos. Que o eterno e o rei, o rei, derrame a bênção sobre as suas vidas e que seja feito não o que você quer, mas o que você precisa. Tudo eu peço, tudo eu agradeço em nome do teu filho, o único caminho que leva ao pai, Yeshua Hamashia. Amém. Amém.